Padre Domingos, o assunto relaciona o variante Delta F1B à lastra-tou-ona na São Vigi no Uniãoense e na Austrália. Também, Padre Domingos, o governo do governo da fronteira e do ponto de entrada de Syrah, no Moras Atne, na Bele Tama, no Timor-Leste, o vírus refere a ameaça de MNV da Moris. Padre Domingos, o governo do governo do Ministério da Saúde, a turralo controlo o vírus, onde o variante Delta F1B à lastra-tou-ona na nação indiana. Quando o vírus, o vírus é muito importante para o inimigo, o insame, que é o limão. Esclarece o povo, o povo não tem dúvida, esclarece o que acontece. É muito importante. E o russu, o povo, o nosso, e a minha atenção, a tubele, a lá, o cuidado do ano. Também mora-se a tuto, né? Mas a russu vai vir e tem cuidado do ano. É importante ter cuidado do ano e governo. Boa, também, com o russu na fato, não é que tá colhendo de dia com a malu. Também inimigo, e nem bem, porque tá o tuto lá, mas também a folha, mas a malu dizia. E também a trava, e também a resolve o problema. Sim, isso é importante, quando eu tenho experiência de fundo, eu tenho inimigo, eu tenho atacado, eu tenho atenção, caridade, respeito, desprezo, convido por você,심. Eu tenho atenção, segurança, produzido por você ajuda e o povo tem que colaborar na fatia. Amo parroco Padre Domingos, moveremos o subacomodado ato coopera o governo o de combate variante del TANE. Também vai ingerir a Emajotu la cumprir regras Organização Mundial Saúde no Ministério Saúde-Nian mas que Deus ne se for ameaça vai Emajotu namoriz. Almeida dos Santos, Oswaldo Amaral, XEMEN.